Olá para você que assiste a Rede Vida. Como você pode conferir, o presidente Michel Temer acabou de nos conceder uma entrevista aqui diretamente no Palácio da Alvorada e se você perdeu, essa entrevista será reapresentada na próxima quarta-feira às 10 da noite. E logo depois da entrevista, o presidente numa conversa rápida aqui no Alvorada, ele nos contou que ele vai aos Estados Unidos em setembro para o encontro, a abertura da Assembleia Geral da ONU e no segundo semestre, depois de aprovadas reformas, que ele acredita que devem ser aprovadas aí até setembro, ele tem uma extensa agenda de viagens nacionais e internacionais. O presidente vai à Rússia, vai à China para o encontro dos BRICS, à Alemanha para a reunião do dia 20 e como eu já disse aqui também para a abertura da Assembleia Geral da ONU. A ideia do presidente é aproveitar esses encontros no exterior para mostrar que o Brasil está recuperando a sua economia e tem um sistema regulatório forte, capaz de receber novos investimentos, ou seja, o empresário não pode ficar com medo de vir aqui investir e depois mudar a regra do jogo. A ideia do presidente é fazer com que os empresários tenham cada vez mais segurança para investir no Brasil e é isso que ele vai fazer aí nesse périplo que ele pretende fazer no segundo semestre. Nós vamos acompanhar toda a movimentação em torno das reformas e também essas viagens presidenciais e apresentar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, direto do Palácio da Alvorada, para o Jornal da Vida.